A crise está fazendo com que muitas pessoas prefiram adquirir um bem por consórcio no lugar do financiamento. Também os juros lá em cima, né? Fica mais fácil que pelo menos a prestação costuma ser fixa. As vendas de cotas para imóveis no Brasil, por exemplo, quase dobraram em relação ao ano passado. Mas é preciso ficar atento antes de assumir contratos desse tipo. Já tem oito meses que o Rafael tenta comprar um carro novo. Pagou 15 mil reais por uma carta de consórcio já contemplada, mas a titularidade ainda não passou para ele. A ideia era economizar a longo prazo. Me pautei em dois aspectos, que é emergencialidade e o quanto que eu poderia gastar. E o consórcio ele atendia. Eu precisava do carro, preciso, mas não com tanta urgência. Com o financiamento você pagava mais ou menos 80% do valor do carro. Então você pagava 80% a mais de juros. Com o consórcio a média cai aí para 20, 25% do valor do bem. Hoje os consórcios são extremamente atrativos, ainda mais na situação econômica que o país enfrenta. O contratante ele não paga juros, e sim uma taxa de administração. E de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, fica a critério da empresa fixar esse valor. E é justamente por causa dessa disputa de quem vai pagar menos que a aquisição de consórcios aumentou em todo o país. De janeiro a setembro deste ano, as cotas para imóveis cresceram 47%, comparando com os mesmos meses de 2014. Foram de 122.200 para 179.600. Em outras modalidades de consórcios, como os de veículos novos, usados e motocicletas, o crescimento nesse mesmo período foi de 4,4%. De 1 milhão e 670 mil para 1 milhão e 740 mil. Até setembro de 2015, o Brasil teve mais de 7 milhões de participantes de consórcios. Este gerente de vendas explica que o consórcio é como se fosse uma poupança forçada. A contemplação sai ou por sorteio, ou por quem der o melhor lance. Por isso, ele destaca. É bom procurar empresas sérias. A dica é ele buscar o Banco Central. O Banco Central é possível ele ver a situação atual da administradora de consórcios. E também os outros mecanismos de reclamação. Reclama aqui, o Procon. É possível ele ter acesso ali, como anda aquela administradora que ele tem o desejo de adquirir o produto. Se a procura por consórcios no DF cresceu, o número de reclamações no Procon em relação a essas poupanças forçadas diminuiu. Este ano foram 411 queixas. Contra a 511 no ano passado. Os casos mais frequentes são os de desistências, porque muita gente acaba comprando por impulso. Para a assessora jurídica do Procon DF, os consórcios são uma contratação de risco. É importante que o consumidor tenha acesso a esse contrato. Ele leia com bastante calma as cláusulas contratuais, principalmente aquelas cláusulas de desistência, as cláusulas de valor, que são essas cláusulas que estipulam essa taxa de administração. E que ele seja informado que ele tem direito a cancelar o contrato, se ele não tiver depois condições de poder arcar.